Jesus, meu irmão, faz bem pro coração Brigas, violência, não A paz, meu irmão, faz bem pro coração Drogas e guerras, não! Droga! Mais uma! Jesus, meu irmão, faz bem pro coração Brigas, violência, não A paz, meu irmão, faz bem pro coração Só vocês, eu não quero ouvir essa parte, vai lá! Jesus, meu irmão, faz bem pro coração Moça, galera! A paz, meu irmão! Tira o nu! Vamos! Tira o nu! Era um, era uma, era um, era um, era um, era um, era um JC aí! Valeu a paz aí, DJ, joga também! Tira o nu, tira o nu, vai! Vai! Tiro 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 Muito boa colocação! É sim, tá! Fã! Segue, mas não, segue! Fã! 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 Fã!